E aí É dia! Acho 10 e 11! Ai, meu Deus do céu! Todo mundo nas suas funções Nessa casa Que te segue Trabalhando Nas escavações Agora que o Uli descansa Agora que o Uli trabalha Fica olhando aí Para você ver como é que faz Como é que rebenta tudo Vai, Oz, ajudar Vai, Oz, agora vai querer dar uma patada no kit Uli acordou Partiu o kit Subiu o Uli Aprendiz de kit Olha que tá maluca Olha o Uli Uli doidão Vou pegar ela Corre, Corre, Corre Uli tá maluca Uli tá pirada Tá só olhando Tá vendo aí essa discípula aí Eu sei, mãe Eu sei, pessoal Eu sei, minha beleza Tchau, tchau E aí Tchau, tchau.